5, 4, 3, 2, 1, vamos, 80, esquerda a fundo, sobre direita 4, 60, e entre a tarde, direita 4, muito aberta, 50, esquerda 4, aberta rápida, 150, lá em baixo é direita a fundo, sobre esquerda 5, fechada, sobre a tratar, direita 5 a fundo, 100 à vista, direita 4, aberta rápida, 40, e pouco tarde, esquerda 4, redonda, 50, direita a fundo, 100, lá em cima, esquerda 5, aberta, sobre direita a fundo, 80 até ao poste, e direita a gancho, sobre esquerda a fundo, 50, a fundo, vamos, direita a fundo, 50, esquerda 4, aberta, curta, sai a fundo, 40, esquerda a fundo, 100 à vista, esquerda a fundo, 40, e direita 4, sobre esquerda a fundo, 80, esquerda 4, aberta, e passa a fundo, 40, direita trechada e sai a fundo, 40, esquerda a fundo, 40, e entra tarde na lenha, esquerda 2, fechada, 40, atenção ao degrau, direita a fundo, 50, esquerda 4, aberta, aberta, 50, esquerda 5, 50, direita a gancho rápido, 80, pouco tarde, direita a fundo, 80, direita a fundo para outra direita a fundo, 150, no muro rosa, esquerda a fundo, 100, direita a fundo, 50, e no fim do muro de pedra, esquerda 3, fechada, e passa direita a fundo, 40, por fora, direita a fundo até à marca, sobre direita 4, aberta, rápida, 80, outra direita a 4, aberta, rápida, 40, esquerda a fundo, 80, pouco tarde, esquerda 4, aberta, e fica, à marca, sobre yardım, direita a 4, longa, fecha, fim, sobre, por fora, esquerda a fundo, sobre esquerda a fundo, Paullene Tcharo-ori, 2 película, бегiu, 0, diabetes a economicamente pela imperfeição e o fundo명이, 10, dos tele юeso e o número de pedra a intentionalными, vários jogadores em todo aquele rosa, eivamente, cita de s �andastrito, E prepara uma lança de estrada, direita 4 fechada, traba só lá em baixo, só lá em baixo, 4 fechada, sobre esquerda a fundo, sobre direita a fundo, sobre pouco tarde, esquerda 4 fechada, sobre direita a 4 fica, sobre esquerda 3 fechada, 40, direita a fundo, sobre esquerda 5, sobre direita a 4 fechada, 40, esquerda a fundo, sobre pouco tarde, direita 3, 30, Por fora, esquerda 5, sobre esquerda 3 fechada, 40, direita a fundo, sobre esquerda 5 aberta, 40, na casa da nitratriz fechada, mais ritmo, Rui, sobre esquerda a fundo, sobre direita a 5, a fundo, sobre esquerda a fundo, 40, pelo meio, direita a fundo, sobre direita a fundo, 60 até o posto, e lá em baixo, cento à tarde, esquerda 3 fechada, 80 até a grelha, Esquerda a fundo, esquerda a fundo, 80, depois da casa rosa, esquerda 5 fechada, sobre direita a 4, abre, 40, no lixo, direita a 4 aberta, 60, Lomba pela esquerda, no posto, é pouco tarde, direita a 5 longa, 200 à vista, Lá em baixo, no fim do muro, esquerda 5 fechada, fechada, 80, Direita a 5 fechada, 150, Prepara a mudança de estrada, esquerda a 5, 50, e direita a 2 fechada, Sobre pelo meio, direita a fundo, 50, Entra a tarde, esquerda a 5 longa, sobre direita a 5 fechada, Sobre esquerda a 4, aberta e abre, Sobre esquerda a fundo, 50, Direita a 4, aberta, rápida, Sobre esquerda a fundo, 50, Entra a tarde, esquerda a 4, aberta e fica, sobre direita a 3, aberta, Atenção, fecha na casa, 3, aberta, fecha na casa, Sobre esquerda a fundo, 80 pela esquerda, a fundo, Depois da garagem, direita a 4, aberta, Sobre esquerda a fundo, 40, Esquerda a 4 fechada, sobre direita a 4 fechada, Sobre pelo meio, esquerda a fundo, Sobre esquerda a 4 fechada, 80, Mais ritmo ruim, Direita a 4, aberta, 50, Direita a 5, sobre esquerda a 3, aberta, Sobre direita a fundo, 40, Pelo meio, direita a fundo, 40, Direita a 3 fechada, Sobre esquerda a 4 fechada, 80, Direita a fundo, 50, Para outra, direita a fundo, Sobre esquerda a fundo, 80, Direita a 5 fechada, e abre, 40, Direita a 5 a fundo, 80, Na via dentro da tarde, direita a 4 fica, Sobre esquerda a 3 fechada, Pode estravar mais tarde, Sobre esquerda a fundo, 40, Esquerda a fundo, sobe por fora, Direita a fundo, na marca, direita a 3 fechada, Sobre esquerda a fundo, 50, Esquerda a 4, 80, Direita a 4 fechada, e fica, 40, Esquerda a 4, 30, Direita a 4 aberta, curta, 50, Esquerda a 4, 50, Direita a 4 longa fechada, e abre a rede, 50, Direita a 5 fechada, 40, Sobre esquerda a fundo, 40, Esquerda a 4 aberta, 40, Direita a fundo, sobe esquerda a fundo, 100, Vai em baixo, direita a fundo, 30, E prepara a direita a 3 fechada, É fundo, tens 30 para a direita a 3 fechada, 30, Esquerda a 4, 40, Direita a 5 fechada, Sobre esquerda a 4 aberta, curta, 60, Esquerda a fundo, sobe direita a fundo, Sobre esquerda a 5 aberta, Sobre direita a 3 fechada, 60, Esquerda a fundo, 40, E em tratar do direita a fundo, 80, Direita a fundo, 30, Esquerda a 3 fechada, 40, É 3 agora, Pelo meio até o portão, Direita a 5 fecha, fim, 50, Esquerda a 4 fechada, Rápida a 80, Direita a fundo, sobe esquerda a 4 aberta, Sobre direita a fundo, sobe esquerda a fundo, Sobe esquerda a 3 fechada, 100, Vamos agora sempre a fundo até o final, Vamos a fundo, a fundo, acabou, Vamos agora, vamos agora,